E agora vamos falar de esporte. Acriano, vice-campeão da Copa Mundial de Karatê, desembarcou na quarta-feira em Rio Branco. A competição foi disputada na Polônia. Os treinos fortes e as conquistas vêm mantendo o acriano Jasson Borges há sete anos na Seleção Brasileira de Karatê. Na semana passada, na Polônia, o atleta levantou mais um troféu. A Seleção Brasileira ficou com o segundo lugar na disputa da Copa Mundial. Jasson é o único atleta da região norte que compõe a Seleção Brasileira e durante o Mundial fez várias lutas, vencendo todas elas. Professor de uma academia de Rio Branco, ele espera que o título incentive a prática do Karatê no Estado, chamando a atenção do jovem para as artes marciais. Justamente para incentivar essa nova geração aí que está vindo a praticar as artes marciais com cunho educativo. É claro, se quiser voltar para a competitividade, sim, a gente tem, mas o foco principal é educacional. Mal chegou da Polônia e Jasson já se prepara para duas novas disputas. Em setembro tem o Brasileiro e em outubro o Mundial em Genebra. Para participar da Copa Mundial, o atleta enfrentou muita dificuldade para conseguir patrocínio. Com o título, espera ter chamado a atenção dos empresários e, quem sabe, consiga recursos para as próximas disputas. A batalha para ter ido para a Copa Mundial e estar junto com a Seleção novamente foi muito grande. Se não fossem os amigos, amigos empresários, amigos pessoais, familiares, esposa, todo mundo ajudando, a gente não teria conseguido ir. Mas finalmente a gente conseguiu ir, graças a Deus. E eu espero, sim, que seja as empresas, o poder público, o poder privado, seja sensível para que incentive realmente o esporte. Jasson é professor numa academia de várias modalidades de artes marciais. Todos treinam juntos, nada daquela coisa de que cada arte deve ser vista de forma diferente. O importante é levar mais jovens para as academias e ajudar a enfrentar as drogas e a violência. A gente buscou essa interação foi para isso, poder mostrar para a sociedade, mostrar para as pessoas que é possível a coexistência de todas as lutas, de todas as artes marciais e o mesmo espaço, porque a luta, todo fundamento tem isso, melhorar o desenvolvimento psicológico da criança, do adulto, melhorar a saúde. Então não há por que ter algum tipo de diferença entre as lutas. Cada um tem a sua parte boa, cada um pode propiciar uma coisa melhor para a vida das pessoas. Tchau, tchau.